Você foi embora Coração chorando Partido, sangrando Nem sempre batendo fogo da paixão Coração parado Quase morre coitado No peito ardendo Fica no peito, coração Bate forte com ilusão Não morre agora não Faz de conta que não tem solidão Vai até meu amor Fica aqui no coração A saudade é que morre Sem saber o que é sofrer Não existe saudade não Coração bate feliz Na certeza do amanhã Inundar todo meu corpo De loucuras de amor Você foi embora Meu coração ainda chora De saudade de você Coração chorando Partido, sangrando Nem sempre batendo fogo da paixão Coração parado Quase morre coitado Coração parado No peito ardendo Fica no peito, coração Bate forte com ilusão Coração, coração Bate forte com ilusão Não morre agora não Faz de conta que não tem solidão Vata meu amor Fica aqui no coração A saudade é que morre sem saber o que é sofrer Não existe saudade não, coração bate feliz Na certeza do amanhã inundar todo o meu corpo Cheios de loucuras de amor